Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho só para falar para vocês de algumas pré-vendas que entraram na Amazon e também promoção que está rolando no site da Panini com cupom e também no site da Comics. Poucas pessoas falam do site da Comics e eu vou falar para vocês dessas três lojas virtuais. Eu sou Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Bem lembrando que as promoções tudo explicadinho vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês comprando por esses links, vocês ajudam o canal do HQzaço a trazer novos materiais, novos sorteios, entre outras coisas. Então vou falar primeiro aqui do site da Panini. Olha só, vocês estão vendo aí na tela já a promoção. Você tem um cupom que se chama Cliente Panini, onde você ganha até 20% de desconto no link abaixo aqui na descrição do vídeo. 10% de desconto em compras acima de R$100, 15% de desconto em compras acima de R$150 e frete grátis e 20% de desconto em compras acima de R$250 e frete grátis. A validade é até o dia 19 do 9, então vocês têm aí alguns dias para aproveitar. Em produtos do checklist de agosto e em diante não valem, galera, então é só de julho para baixo. Eu deixei o checklist geral aí para vocês verem, vou até abrir aqui, vocês estão vendo aí, então só de julho para cima que vale. Agosto, setembro, outubro e novembro não entra nessa promoção. Então você consegue aqui bastante coisa. Vamos entrar em julho aqui, ó, Saga do Superman 4, tem mais os Novos Titãs, Mensais, Noite de Trevas, Death Metal, a capa variante que só é vendido no site da Panini. É a chance de você pegar com descontinho aí se você fazer um pacote legal. O que mais tem no site da Panini? Aliás, eu deixei o checklist, o link direto do checklist, onde vocês podem ver tudo separadinho. Com DC, Marvel, Mangás, Turma da Mônica, Panini, colecionáveis e Disney. E tem algumas observações aqui, esses estão sem desconto. Aliás, produtos que não entram desconto, tenta testar o cupom HQSA, só vai que entra. Às vezes entra, às vezes não entra, então é tudo questão de você testar. Nós temos aqui, ó, Star Wars, Darth Vader por Charles Sous, o ômnibus do personagem. Eles colocaram em pré-venda, parece, mas já sumiu, já tá um aviso em mim, um produto indisponível, estranho, né? Enfim, é um primeiro, né? Primeiro ômnibus do Star Wars, focado nessa fase do Darth Vader. Esse daqui eu vou trazer aqui pro canal. Tem quantas páginas? Deixa eu ver. Tem 624 páginas, bem interessante. É aquela fase de 2017. Se não me engano, era a que tava saindo na mensalzinha. Se for, é bem legal, eu colecionava ela. E comprei as edições 1 a 25 e também temos uma anual. Que mais? Temos de novidade? Olha aqui essa polêmica, galera. A arte Marvel de Conan, o Bárbaro, R$ 1.499,90. Produto em pré-venda, Panini apostando em algo diferenciado. Nós vemos aqui que é uma box. Você abre, aqui tem um quadrinho, a arte Marvel de Conan. Não tem muitos textos, é mais a arte mesmo. Então, aqui ó, o material. E temos essa estátua. Causou polêmica, uns gostaram, outros não. Devido ao valor, sei não. Acho que dava pra melhorar um pouquinho a mais. Queria ver isso em mãos, como que era. Mas tá aí, ó. Quem coleciona essas estátuas, quem tiver bala aí na agulha, quem tiver uma grana pra pegar essa arte Marvel de Conan, R$ 1.499. Será que vai dar jogo aí? Será que vai vender bem a Panini? Vai trazer outras estátuas pra coleção? Enfim. E fechando isso aqui, eu acho que ainda não falei no canal. O Homem-Aranha por Todd McFarlane, Marvel, Omnibus. Aí sim, é a fase do McFarlane completa, tanto na arte quanto no roteiro, 440 páginas. Esse é o material que eu sou suspeito pra falar e, sem dúvida, eu vou trazer aqui pro canal. Vamos pra outra promoção agora, ó. No site da Comics. Olha só. Já acessei aqui o site pra vocês verem da Comics. Vamos colocar no início aqui, pra gente ver logo a página inicial. Toda loja tá com até 90% de desconto e tem lançamentos com 20% de desconto no link que vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um lance de frete grátis, de acordo com um certo valor, como vocês podem ver. E aqui é a oportunidade, até que você for de São Paulo, né, de preferência, a pegar esses quadrinhos já em mãos, já com os 20% de desconto. Como o Diário de Chaves, ó, já tá lá no estoque deles. O Horácio, o Volume 1 também. Alguns outros que você não conseguiu pegar na Amazon ou quiser pegar lá na Comics ou pegar online também. Você pode colocar a retirada lá no site, na loja da Comics. Vai tá o link aqui embaixo. O canal Gakizasso é parceiro da Comics também, ó. História dos quadrinhos dos Estados Unidos, com desconto legal, 20%. Todas as novidades e todos os lançamentos. É legal pegar lançamento com 20% de desconto. Já ajuda bastante. Agora vamos ver, ó. As pré-vendas que entraram na Amazon algumas. São pouquinhas aí, desde a última que eu falei pra vocês. Vai tá aqui o link direto delas aqui embaixo também. Decomposição, Volume 3, Planeta Morto. Nem sabia que ia sair o Volume 3. Na verdade, nem sabia que ia sair o 2, quando eu já fiz o review do Volume 2. Então agora nós temos o Volume 3, 79,90, 208 páginas. Temos Batman Impostor, o Volume 2. Serão 3 ao total, do selo Black Label. 48 páginas. Aquele formato de luxo, um pouquinho mais barato, né? 14,90. Então dá pra você colecionar. Pegar os três aí, vai sair 45 ou menos. A Saga do Batman, Volume 8. Olha só essa capa, onde tem uma história clássica aí, que pega o Jason Todd, o Robin. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter essa história, que saiu na própria editora Panini, em capa dura, na Eagle Moss, né? Então, se você tá colecionando a Saga do Batman, eu vou acabar pegando. Eu tenho essa história, mas eu devo pegar sim. E a Saga do Superman, Volume 8, também já tá em pré-venda. Lembrando que esses produtos da Saga, né? Tanto do Batman quanto do Superman, eles esgotam muito rápido. Então é bom não marcar bobeira. Novos Titãs, Volume 20, do Lendas do Universo DC, também em pré-venda. Assim como o Liguinha, Volume 13, por R$31,90. Temos esse Marvel Dose Dupla, número 1, serão 4 total. Aqui tem uma pegada mais infantil, R$9,90, bem baratinho, né? A Mensalzona do Homem-Aranha, número 32. Aqui, se não me engano, já vai pegar a fase do Rei das Trevas. Temos, ó, Teocrasia Livro 1, ó. Material em preto e branco. É um novo lançamento aqui, ó. Deixa eu ver quantas páginas tem. Cadê? Edição, 7 de novembro, português. É do Universo Guará. Tem 232 páginas e tem o volume 2 também. Mangazinho Beastar, número 19. Uma personagem nova aí, aparecendo pelo jeito. E o Banana Fish, novo. Então é isso, galera. Cupom na Editora Panini. Promoção no site da Comics. Algumas pré-vendas e desconto aí na Amazon. Compre pelo link do canal. Agradeço demais que vocês, todos que compram pelo link do canal, ajuda muito o canal do HQzaça a crescer. Comenta aí abaixo o que você pretende pegar, qual que é o seu alvo, o que você está mais empolgado. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!